O que serve o like e o dislike? O like é simplesmente se você, quando você vai lá, acesse o vídeo inteiro, né? Obviamente, porque você não vai gostar de um vídeo assistindo só a metade. Um fato. Como é que você vai saber que você gostou do vídeo? Se eu falei do vídeo, quer dizer o vídeo inteiro. Então, se você não assistiu o vídeo inteiro, então você não gostou do vídeo inteiro. Você gostou só de um pedaço do vídeo. Nesse caso, eu não sei. Você pode deixar o like também. Ah, eu gostei só da metade do vídeo. Ou, se você... Aí já fica pro critério seu. Você pode comentar lá também. Gostei só da metade do vídeo. Mas o certo é você assistir o vídeo e... Sei lá. Se você mais gostou do que não gostou, aí você dá o like. Agora, o dislike. Pra que serve o dislike? O dislike é quando você assistiu o vídeo e... Não sei. Você viu alguma coisa lá que, sei lá, não te agradou. Ou não gostou de alguma coisa. Aí, o que é que você vai fazer isso? Aí você vai deixar o dislike. Na minha opinião, o certo é você deixar o dislike e comentar o quê? Qual foi o motivo, entendeu? Por quê? Ah, pra que eu vou comentar o motivo? Porque aí você vai estar ajudando... Você vai estar ajudando a pessoa a melhorar no erro que você encontrou, entendeu? Porque muitas vezes, às vezes, eu... Por exemplo, até eu... Eu gravo o meu vídeo aqui. Aí vamos supor que, sei lá... Eu assisti, eu gravei o vídeo e assisti lá umas 30 vezes, entendeu? Mas eu... Pra mim, tava de boa. Nossa, o vídeo... Pra mim, eu achei o vídeo o máximo. Mas, às vezes, você... Que pensa de uma forma diferente. Encontrou uma coisa, um erro meu. Que eu, pra mim, tava normal, entendeu? E aí, é essa hora que você vai estar ajudando. Você deixa o dislike e fala... É... Sei lá, pode falar. Deixei um dislike e aí você coloca na frente. Mas, um motivo, não sei o quê... É... Pra pessoa melhorar, entendeu? Porque muita gente não sabe pra quê que serve o like e o dislike. E aí, o que é que a pessoa faz? Ela aceste um pedaço do vídeo. Ou, sei lá... A sete, cinco segundos de vídeo. Aí, vem a pessoa falando... Fala, galera, beleza, 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 começamos esse vídeo. Aí, de repente, a pessoa olha assim... Não... Não, não gostei disso. Não gostei disso. Já vou deixar aqui o meu dislike, né? Não, na minha opinião... É... Se você não gostou do vídeo inteiro, entendeu? Aí, você vai ver. Você vai ver o vídeo inteiro. E aí, se você tiver mais gostado do que não gostado... Você deixa o like. Se você tiver mais não gostado do que gostado... Você deixa o dislike. Então... Tipo... Se você gostou do vídeo... Esse vídeo... Você deixa o like. Se você mais gostou do que não gostou. Agora... Se você... É... Maldito microfone. Microfone. Tá. Se você mais... É... Mas não gostou do que gostou. Aí, você vai deixar o seu dislike. E... Se você tiver... Não tiver com muita pressa. Comenta aí também o motivo. Pra poder me ajudar, entendeu? Porque aí, eu vou poder... É... Consertar esse erro, né? Aí, eu vou... Você me avisando. Aí, eu vou reassistir o vídeo. Eu vou olhar assim. Hum... Pior que faz sentido. Eu errei nisso mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Os próximos, eu vou tentar evitar aquilo, entendeu? Por exemplo... Um dos maiores erros que tá sendo nas minhas gameplays... É... O meu áudio. Mas isso aí, eu já percebi, entendeu? Isso daí... É um fato. Porque... Tá... Cortando e tal. Mas daí, é por causa do meu computador. E daí... Toda... Eu tô usando... Os programas pra diminuir o lag e tal. Fazendo o possível. Mas... Nem todos os vídeos... É... Sai desse jeito. Entendeu? Mas eu faço o possível. E... Deixa eu beber um gole d'água. E... Outra coisa, galera. Se você... É... Se você quer dar uma opinião de... Pra mim fazer um vlog diferente. Sei lá. Ah... Faz um vlog... É... Trollar de alguém. É... Sei lá. Pergunta... Desafio... É... Sei lá. Qualquer coisa. Na descrição... O primeiro link vai ser o formulário. Um formulário... Você vai lá e preenche esse formulário. E coloca lá naquele formulário... O que que você... Qual é a sua opinião. Tipo... O que que você quer que eu faça de vlog. Entendeu? Pra eu fazer um vlog diferente. E... Bom... É só isso. Só. É um vídeo bem rapidinho. Foi mais só pra... Eu... Dar uma explicação mesmo. Porque... Tem gente que... Já chega... Já vê assim... Vê... Tipo... Vê a intro da pessoa lá. Tipo... Aquela... Aquela intro assim... Sabe? Que parece na imagem lá. É... Por exemplo... A vinheta, sabe? A pessoa vê a vinheta lá. Ah não. Que vinheta lixo. Calma aí. Deixa eu deixar o dislike. Pronto. Aí a pessoa já deixa o dislike. E continua assistindo. Ou sai, né? Mas tudo bem. Agora eu... Quando eu vou assistir um vídeo. Eu assisto o vídeo inteiro. Aí na hora que eu termine de assistir o vídeo. Que eu vou ver. Se eu gostei. Ou se eu não gostei. Se eu tiver gostado. Eu vou deixar lá. Entendeu? Mas... Eu sou do... Eu sou difícil da dislike. Sabe? Eu dou dislike só... Sei lá. É bem difícil. Às vezes eu não gostei muito. Mas eu deixo o dislike. E comento o motivo pra ele melhorar. Entendeu? Aí... Mas... O certo. É... Se você não gostou. Deixa o dislike. Se você não gostou. Deixa o dislike. E... Comenta. Entendeu? O que que você... Qual foi o erro. Sei lá. Entendeu? Se você gostou também. Não significa que eu sei. Ah. Eu gostei do vídeo. Mas você só vai... Deixar o like. E vai sair do vídeo. Quando você comenta também. Você dá um incentivo. Entendeu? Porque aí... O cara... O... E o... Pessoa, né? Por exemplo. No meu caso. Eu. Aqui agora. Aí você vai comenta aí. Uma coisa boa. Porque quando... Se você gostou. Óbvio. Aí... Isso vai me deixar feliz. Entendeu? E aí vai me incentivar. A fazer mais vídeos. Desse jeito. Mas se você não gostou. É que nem eu já expliquei. Falei um monte de vezes aqui. Se você não tiver entendido. É meio difícil de entender. Né? Mas... É isso. Bom. É... Eu tô... Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas... De falar alguma coisa. Mas... É só isso. Então... Até o próximo vídeo, galera. Saiu um vídeo agora. Viu? Saiu um vídeo agora. Meio dia. É... Bom. Ah, galera. Tá tendo um probleminha dos horários, velho. Minha internet aqui tá caindo direto. E tá atrapalhando os horários. É... Os vídeos de ontem não saiu nos horários certos. Só o das 3 horas. Porque... Aqui a internet tá caindo. E tá me atrasando o pau. Os vídeos no YouTube, sabe? Mas eu tô fazendo o possível. E... Mas ao mesmo tempo que sai esse vlog. Vai sair... É... O... Segundo episódio da minha série. Não sente medo. E eu tô jogando Slenderman. Aquele jogo Slenderman. Mas a minha irmã. Mano. Eu não quero dar spoiler, mas... Sério. Putz. Você tem que assistir, sério. Não vou falar nada. Nada, ó. Não sei o que... É... É... Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. É... Deixa o seu like aí. Ou o seu dislike, né? Comenta aí. É... Se você gostou. Ou se você não gostou. E se você não gostou, deixa o motivo. Se você quiser, né? Não é obrigado. Mas... É isso. Valeu. Falou e... Tchau. Tchau. Tchau.